Bom galera, estamos de volta aqui no canal com vídeo novo, a gente está aqui novamente com Deadside, jogo que eu já trouxe bastante conteúdo dele aqui no canal, já trouxe vídeos, lives, jogando solo, jogando co-op, jogando com inscritos, eu estou aqui, acabei de logar no servidor, peguei alguns loots, dessa vez eu fiz diferente, já peguei uns loots inicial, já quero começar fazendo a minha basezinha, depois dar uma explorada. A ideia para esse vídeo é... deixa eu ver, esse cara ficou com loots? Não, esses carinhas aqui, NPC que estava passando aqui na rua, e me viu e rushou em mim, enquanto eu estava marcando meu território, eu tive que matar obviamente, né? Bom, a ideia para esse vídeo é ver as novidades que veio, saiu no jogo, muita coisa nova, inclusive já decidi começar exatamente pela parte de craft da base aqui, porque tem coisa nova, e mudou bastante o sistema de craft da base. Eu confesso que eu me bati um pouco no início para descobrir como é que era, mas eu achei muito legal, foi muito válido essa mudança, já vamos mexer nisso daí. Bom, para quem não conhece Deadside, ele é bem parecido com um jogo muito famoso nesse estilo que é o DayZ, não, não estou comparando, não, não estou dizendo que é melhor ou pior, gosta de DayZ, não gosta de Deadside? Joga DayZ. Gosta de Deadside, não gosta de DayZ? Joga Deadside. Não gosta de nenhum, joga outro jogo, joga o jogo que você quiser, não tem competição aqui. É apenas uma... não é nem comparação, é apenas para você ter ideia, você que não conhece Deadside, conhece DayZ, eu chego aqui e digo, ó, ele é estilo DayZ, aí o cara já sabe. Tá, já sei do que que se trata, entendeu? Ok? Bom, tem as suas peculiaridades ao Deadside, tem as suas diferenças, como por exemplo, esses Skervs aqui que a gente vê, que eu matei. Ele substitui o zumbi do DayZ, porque aqui não tem zumbi, inclusive eu acho que deveria ter, seria legal, mas não tem zumbi. Só que, olha o tamanho desse mapa, esse mapa é gigantesco, é gigantesco, é bem apegado ao DayZ também. Em diversas cidades, você está olhando esse monte de informação, você que não conhece o jogo não vai entender nada. Bom, vou tentar explicar, tá? Esses Skervs, eles estão sempre em cidades, eles estão andando pelas ruas, eles estão, de repente, em missões, que você vai ver um saco, uma mochila, andando pelo mapa, que é um comboio desses NPCs, transportando dinheiro. Pra tu pegar, tu tem que matar os NPCs, só que esses NPCs, eles são apelão pra cacete, os que estão cuidando dessa bolsa. Eles estão com a AK-47, acho que é AKM no jogo, né, AK-47. Estão de AKM, estão muito bem armados, estão bem equipados, então... Sempre vai ter uma dificuldade maior em relação a esses Skervs, em relação a esses que andam normalzinho na rua, a esses que tu encontra em cidadezinha, a esses de missão, que tem níveis diferentes. Uma missão aqui, por exemplo, com uma setinha é uma missão fácil, uma missão com duas setinhas é média, uma missão com três setinhas é difícil. Quanto mais difícil, mais difícil é tu lidar com eles. Mais equipados eles estão, melhor as armas que eles estão e maior a possibilidade deles conseguirem te matar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Essa é uma diferença das principais em relação ao DayZ, que lá não tem bot armado e aqui tem. Só que aqui não tem o zumbi, ok? O servidor que eu tô agora tem oito players, pelo menos tinha quando eu entrei. Não sei agora se tem mais ou menos, mas você tem que lidar também com outros players. E aqui é bem na pegada DayZ, mano. Às vezes você vai estar andando no mato, pum! Só houve a snipada, morreu! Não sabe nem na onde é que tomou o tiro. Pique DayZ, exatamente. Bom, uma das principais mudanças aqui foi na parte de criação de base. Esse menu aqui não existia, tá? A base a gente criava tudo aqui, ó. Tudo, todos os itens que eu craftava aqui. Sumiu daqui a parte de base. Ficou só medicamentos e outros itens basicões. E aqui agora a gente cria a nossa placa, que é o que marca o nosso território, que eu já fiz. E agora a gente pode começar a construir uma base. Tem até bancada que nem tinha no jogo antes. Tá, eu vou começar fazendo a casinha bem pequenininha, que é essa aqui. É um bloquinho de casinha bem pequenininho, só pra gente ter... Deixa eu ver mais ou menos uma medida. Aqui. Só pra gente ter o nosso primeiro... Como é que eu baixo isso? Peraí, não é aqui que eu baixo. Ih. Será que tá certo isso, mano? Vou colocar aqui. Aquela placa tem que ficar dentro da minha base, mano. E aqui? Deixa eu ver. Não, não ficou bom, não ficou torto, mano. Deixa eu retirar e colocar de novo isso aqui. Ah, olha só que... Agora tu consegue ver os itens aqui, os itens que coloca. Antes não era assim esse menu aqui também. Essa... Aquela... Onde aparece o prego e a quantidade de tábua não era assim antigamente. Mudou muita coisa, cara. Achei bem válido essas mudanças. Principalmente essa parada do craft de base. Eu achei muito legal o jeito que tá agora, tá? Eu só tenho que baixar isso aqui de novo. Eu já não decorei ainda como é que é. Tá, é no shift pra baixar. Será que aqui tá bom, mano? Ah, não. Agora ficou melhor. Tá. Eu tenho que colocar o que aí? 16 pregos, eu tenho 82 e eu tenho que colocar 30 tábuas. 30 madeira. Já coloquei o prego, agora a gente tem que pegar a madeira. A madeira a gente pega aqui, ó. Pega o machado. Eu já fui na safe zone antes de iniciar o vídeo. Já antecipei, comprei machado, o martelo... No machado eu achei, na verdade. Eu comprei o serrote e o martelo. São itens que a gente precisava pra craftar a base. E também craftar aquela caixa que eu guardei aqui, ó. Ó. Tem uma caixinha guardada aqui com os loot desses NPC que eu peguei. Peraí, eu tenho espaço na mochila? Tem. Aquela caixinha eu sempre faço. Deixo ela escondidinha assim, ó. Dificilmente o cara vai passar aqui e vai ver essa caixa, ó. É bem difícil de ver ela. Mas enquanto eu tô fazendo a minha base, né? Aí depois que eu faço a base, eu coloco as caixas ali dentro. E eu acho que tá mais fácil de fazer base hoje em dia no jogo, mano. Eu não tô vendo esquema de fazer tábua. Será que eu não preciso mais de tábua pra fazer a base? Eu posso só fazer direto com madeira? Se for. Facilita demais. Eu vou tentar fazer essa basezinha. Depois dá pra fazer os muros se quiser. O ideal é fazer os muros que aí tu consegue trabalhar mais tranquilo dentro dos muros, né? Sabe que tu não vai tomar bala direto. Eu quando eu joguei a última vez, já tinha essa parte de baixo aqui, eu acho. Mas isso daqui, ó. Eu acompanho o jogo desde o lançamento. Desde antes do lançamento. Isso aqui não existia, ó. Tá vendo esse riozinho que tem aqui? Que passa aqui? Então daqui pra baixo não tinha nada. Não existia essa... Essa parte toda do mapa não existia. E aqui em cima também não. Isso aqui vai vir na atualização agora de outubro. Vai liberar essa área aqui junto com os barcos. As lanchas pra gente poder andar. Mano. Vai ficar legal pra caramba agora tu poder ter... O primeiro veículo que vai sair no jogo é veículo aquático. Não tem carro, não tem moto, não tem nada. Tem que ir a pé. Eu acabei aqui, né? Não, falta mais cinco. Então vai ser muito legal quando sair essa atualização. Sai em outubro. E um dos principais motivos pra eu ter feito essa base onde eu fiz é que eu tô do lado da Safe Zone. Eu tô perto de outras cidades. Eu tô perto do local que spawna material. Ali na frente spawna material naquelas casinhas lá. Spawna material, prego, machado. Esses bagulhos tudo de material de base. E aqui eu tô na beira da água. E aqui tem várias cidades ali que eu consigo ir de barco. Quando eu tiver um barquinho no jogo, eu posso ir pra aquelas cidades. Isso é interessante. Será que vai ter como eu... O barco. Vai ter como eu construir algum bagulho pra... Ninguém vir aqui e pegar ele? Isso é um bagulho que eu não pensei ainda. Ah, eu consegui... Faltou uma tábua. Eu tô aqui de bobeira, mas eu tenho que cuidar que a qualquer momento pode chegar a player aqui, né? O jogo tem primeira pessoa. Se você quiser, tem servidor só primeira pessoa. Servidor com os dois. Aí você escolhe o que você quer jogar, né, mano? Aí, agora aqui eu preciso começar a botar a parte da... Aí tem esse aqui que é com a tranca eletrônica que eu não tenho. Que é 100 mil pra comprar uma. E pra craftar é um monte de material. Eu vou meter uma portinha bem básica aqui. Portinha não, uma... O esquema da porta, né? Porque a porta eu não fiz ainda. Vou botar uma paredinha aqui. Oi? O que que não deu pra colocar? Peraí, deixa eu... Talvez eu tenha que fazer aquele ali primeiro. Entendi, eu tenho que botar chão. O que que não deu pra colocar? Aí. Já peguei o máximo que dava. 14 pregos. Será que eu vou ter prego pra tudo, cara? Eu acho que eu não vou ter prego pra tudo, não. Pra qualquer coisa eu pego essas armas que eu tenho... Eita! O que é essa, mano? Quem foi que atirou em mim aqui? O que é essa, irmão? Você tá louco? Olha lá. Não morreu porque não quis morrer. Tá, o de trás morreu. O que é outro, cara? Pra se ferrar, mano. Que isso do nada? Eu tô trabalhando em paz na minha casa. Os caras vêm atirar em mim, mano. Que mundo vocês estão, cara? Tô de brincadeira, porra. Me deixa quieto aqui. Tô trabalhando, mano. Não pode nem trabalhar mais em paz, não. Guardar esse loot ali. Porra, eu tô aqui na humilda trabalhando na minha casinha. Os caras vêm atirar em mim, mano. Porra. E aí, pessoal? Que porra é essa? Vai ter que trocar uma ideia, mano. Isso aí é feio. Isso aqui aí tem pra vender, tá? Pô, que feião isso aí, mano. Vou pegar essas tuas roupas aqui. Agora eu vou rasgar e vou fazer bandagem. Porque vocês me acertaram uma bala, né? O cara me deu um tiro e me deixou com 78 de vida, mano. E esse é o bot mais merda que tem. Vem cá, tiozão. Mais pra frente eu vou juntar. Depois eu abro live jogando também. Aí eu vou... Eu vou juntando pra comprar a tranca eletrônica. E aí eu faço a base bolada. Isso aqui é só pra gente iniciar a brincadeira aqui, tá, gente? A minha base não vai ser só esse quadradinho, né? Muitas vezes eu acabo jogando em off. Vai depender do feedback do vídeo, né? Se a galera apoiar, curtir e pedir mais, né? Aí eu faço. Mas tem que deixar muito like, né, mano? A gente dá prioridade pra vídeos que estão performando melhor, né? Afinal de contas isso aqui é um trabalho, né, cara? Não basta só querer postar o vídeo, né, mano? Eu trabalho com isso aqui, né, cara? Aí. Aí, é. Realmente eu não posso botar mais de um, né? Mais de um por vez eu acho que não dá, né? É isso, cara. A base aí é mais pro futuro. Não agora. Eu não tenho capacidade de fazer uma... Realmente não dá. Eu tenho que primeiro terminar aquela ali. Depois eu tenho que fazer uns murinhos aí, velho. Ó. Me permita... Livrar um pouco mais de espaço aqui. Binóculo aí. Esse binóculo aí eu não... Não dá pra vender na safe zone. Eu não... Não vi, pelo menos, pra vender. Depois eu vou mostrar a safe zone pra quem não conhece. A gente pode vender quase todos os itens. Eu vou lá, faço dinheiro com essas arminhas, esses bagulhos. Eu compro comida, estoco comida em casa. Compro prego. Se bem que prego a gente pode ir ali e pegar quando spawnar. Mas não vai spawnar agora porque eu... Antes de iniciar o vídeo, eu passei e peguei prego ali. Eu não comprei prego, tá? Esses pregos tudo aí foi tudo pegando nesses locais aí. É uma cidade que é... Tipo de... Tá sendo construída as casas ali ainda. Tem muito... A gente encontra muito material de construção ali. Aqui. Vou lotar o meu inventário aí. Tô. E sim, eu estou no servidor PVP e tem servidor PVE pra quem quiser jogar, né mano. E aí vai ter outros players, mas o player não mata player, entendeu? Faço tua base. Provavelmente não tem raid de base também no PVE, né? Então, faz tua base, tu vive tranquilo. Tu pode fazer amizade, jogar cooperativo com os outros players ali. Trocar ideia, trocar loot com os caras. Sair pra entrar numa base militar, precisar de ajuda, tu troca ideia com o cara. É legal também essa experiência, mano. Não necessariamente só sair matando os outros é legal. Tem jogos que eu jogo com essa pegada também, mano. Que eu gosto de jogar com essa pegada. Principalmente, criador de conteúdo que não é focado naquele jogo. Que é o meu caso. Eu não sou focado em nenhum jogo aqui nesse canal. Eu trago o jogo que eu quero jogar no momento. Um jogo que saiu novo. Uma novidade. Apresento muito jogo pra vocês. Todo dia tem jogo novo aí. Trazendo um jogo novo. Sempre procurando conteúdo novo pra trazer. Eu não tenho tempo pra focar 100% num jogo. Então, às vezes... Vai entrar no, por exemplo, o Rush. O que me impede tanto de jogar o Rush? É que o Rush tem que jogar todo dia, mano. Tem que jogar todo dia. Se tu não entrar todo dia, tu vai... Tu saiu um dia e ficou sem jogar. Tua base já foi raidada. E aí já era. Aí tu vai entrar no outro dia pra fazer a mesma coisa. Só reconstruir a base que tu já tinha, entendeu? Isso que é foda, mano. Aê! Temos teto. Cara, deu os pregos certinho, mano. O que é essa, mano? Tão uns barulhos na árvore. Parece player. Parece um predador, às vezes, mano. Predador do filme e predador, tá, gente? Caraca, velho. Deu certinho os pregos, mano. Impossível. Qual a probabilidade disso acontecer? Ah, vai... Vão dizer que é armado. Não é possível. Até eu já tô achando que foi armado, mano. Não é possível. Os pregos deu certo... Não sobrou nenhum. Nenhum! Deu certinho os pregos, cara. Pra fazer a base. Prego que eu encontrei tudo naquela cidadezinha ali. Então, literalmente, já foi o suficiente pra eu fazer uma base e os preguinhos que eu encontrei. Só que agora eu preciso demais pra fazer os muros, né? Depois fazer uma base mais alta com um janelão pra gente poder, né? Ter uma visão e atirar em quem tentar se aproximar. Aqui tá pronto o meu cafofo pra guardar loot. Aí eu tenho que fazer o que aqui? Aqui agora que eu tinha que fazer as caixas. Os cachotão. Uma fogueirinha interessante de fazer também. Mete uma fogueirinha ali. Aí... A gente vem aqui. Nessa aba. Pega esse cachotão aqui. O que que tá acontecendo com ele? Não dá pra colocar? É porque tá muito alto. Tá muito... Aí... Aí... Mete um cachotão aí. Putz, ficou bem... Não tem problema, minha base não vai ser essa daqui. Agora faltou... Ah, não. Na verdade, eu tinha quatro pregos. Tá, então eu errei. Eu ainda tinha quatro pregos, não sei aonde. Tá, falta só as madeiras ali, né? Que porra de barulho é esse, mano? Da fogueira? A fogueira tá fazendo barulho como se estivesse acesa. Ah, eu vou precisar de prego. Hum, cara. Eu vou precisar de prego. Cara, eu não queria andar com esse serrote, com esse martelo aqui não. Eu vou arriscar deixando essa caixa aqui. Eu consigo pegar de volta o material se eu destruir essa caixa? Será que eu consigo, mano? Será que eu não posso levar, né? Tá, eu vou deixar esse martelo guardado. Eu vou levar essa arma pra vender. Martelo... Martelo não, machado. Martelo agora sim. Serrote. Cara, pior que isso aqui eu não tenho como levar. Eu teria que levar aqui, ó. Ah, fica com essa escorpião aí, então. Isso aqui eu não sei se... Eu posso vender, mas eu vou ficar com esse material. Porque é um material que eu não tenho no jogo ainda. Comida. Pinóculo tem como eu... Tá, vai ficar aí. Não tem como vender. Tá, eu vou levar esses itens aqui pra vender. Vou deixar esse alicate aqui. E essa pá aqui. E vamos lá na safe zone agora, mano. Tô com as armas tudo carregada. Minha base tá aqui. Tá fechada? Deixa eu ver um negócio aqui. Vai ficar mais fácil de eu me localizar. Pra enxergar a base. Ó, aqui marca os materiais que tu precisa, ó. Ah, tá. Eu tenho que tá com o martelo e tem que tá com o serrote pra marcar. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena perder esse tempinho aqui. Pra pelo menos ter uma marcação mais firme da onde tá a minha base. Isso aqui que eu tô querendo mostrar pra vocês, ó. Muro. Muro do portãozão. Esse aqui é o limite da minha base. Então a gente vai trabalhar no limite da base. O portãozão vai ser aqui. Ó lá. Aqui, ó. Pra dar uma rebarbinha. Tá virado ao contrário, então. Aqui, será? Mais ou menos aqui, ó. Aí. Caralho, olha o tamanho do portãozão, mano. Isso aqui só eu enxergo, né? Outro player não enxerga, por exemplo, né? 53 madeira. Ô, na moral. Se vocês quiserem, eu chamo o Inútil do Anderson pra gente fazer isso aí. Porque, ô. Botar os muros nessa base não vai ser fácil, não, mano. Olha o tamanho do muro, cara. Eu tenho que cercar toda aquela área ali, que é a minha área de base. Claro, não precisa fazer toda aquela área, mas... É bom que isso daí vai... Agora fica mais fácil pra eu localizar a minha base, entendeu? Eu enxergo isso aí de longe. Também que já tem a marcação no mapa pra mim, onde é a minha base, né? Tem a marcação, não. Vambora, vamos pra... Vamos pra safe zone. Sei lá. Eles adoram atirar a costinha agora, mano. Nessa cidade também é cheio de NPC, caralho, mano. Tem um lugar aqui que é bem ruim de... De passar sem tretar. Não quero tretar agora, ó. Ó o sniper atirando em mim. Em cima do prédio. Ah, é, seus cooper lá, né? Ah, é? Vocês atiraram em mim, seus vermes. Vocês atiraram em mim, seus erruela. Pode correr aí em cima. Tô ouvindo os passinhos de vocês desesperados correndo um lado pro outro. Bora. Ó que eu tô ouvindo, ó. Tô ouvindo esses erruela. Spawnou missão aonde? Corre, corre mesmo. Corre mesmo que eu cheguei, seus merda. Tem a janelinha aqui. Será? Ó. Nossa senhora, mano. Vai procurar tua cabeça lá no DayZ, mano. Que não tá mais no Deadside, não, mano. Cara, o cara cai. Olha isso. Escuta. O cara cai e já tem mosca automático no corpo. Caralho, mano. Tá me bugando essa porra, essa porta, cara? Atrás de ti, imbécil. Tchau. Ah, era rifle normal, né? Ah, que triste, mano. Mas tá com lanterninha, pelo menos, né? E se vale mais que a minha arma aqui? Eu acho que vale mais que a ZH, né? Vou levar. Tá com lanterna. Pra não tá com scope. Ah, podia ter uma... Mozinha. Não vai ter. Opa, dinheiros! Dinheiros que valem mais do que... Não, não valem mais do que dinheiros, né? Eu acho que esse rifle vale mais. Olha a cabeça do cara, mano. Os três de rifle, ó. Miseráveis. Acabam os três de rifle, mano. Tô cheio já. O que que aconteceu aí no mapa? Nada. Vamos descer. Ah, foda que não tem nenhuma caixa aqui, mano. Às vezes eles tão com caixa de loot. Ai, cara! Bom, peguei dois... Dois riflezinhos. Esses daqui eu posso vender. Eu já tenho um. Vender, fazer dinheiros. E aqui na frente vai ter mais, cara. Tá indo certo? Aqui na frente tem mais, mano. Nessa cidadezinha eu vou evitar. E agora sim, eu não tenho nada e eu tenho certeza que eles... Não tenho espaço no caso. E eu tenho certeza que eles não vão ter nada melhor do que eu já tenho. A não ser mochila. Talvez mochila seria interessante eu pegar, mas... Eles não vão ter item melhor do que eu já tenho pra vender, então... Pra lá eu não fui ainda, mano. Tem que ir pra lá, cara. Porra, se vocês apoiar, mano... Eu vou... Fazer uma sériezinha também. Vou trazer mais vídeos, né? E vou explorar esses locais novos aí, cara. Tem muita, mas tem muito, cara. Eu acho que... 70% desse mapa aí eu não fui ainda, cara. Ó, o server vai... Reestartar em 20 minutos, cara. Tem 20 minutos de vídeo aí, gente. No máximo, 20 minutos de vídeo. Foi tu que matou ele, mano? Tem um player morto aqui, cara. Simplesmente tem um player morto aqui. Tá bom. Ele se matou. Ou morreu de fome e sede. Tá, cara. Seguinte, eu tenho muita coisa pra te vender. Uma bateria. 10 milão. Vende. Lanterna. Vende. 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 Pode vender. Vende. Já fiz 15 mil aqui nessa brincadeira. Esse cara não compra arma, tá? Não vou vender, não vou vender. Isso aqui a gente vai precisar. Eu acho que de resto é isso aí que eu tinha pra vender, né? Pra aqui. Tá, agora a gente vai vender armas. Ah, vai cagar, mano. Não é 2 mil. Eu achei que era 2 mil. Essa aqui é 600. 2 mil é outra. Tem uma pistola que é 2 pau, mano. Vende. Essa aqui é 2 mil também, ó. Ah, já tomo com uma grana boa. Vende essa daqui também. É... Eu vou guardar essas munição. Essa munição eu posso ficar? Não, guarda. Se eu for encontrar... Se eu for encontrar outra... A gente pode comprar esse supporter pack aqui que dá 18 a mais de slot aqui no inventário global, tá? Esse aqui é o inventário global. Eu posso fazer um... Como é que eu junto? É no meu... É aqui? É, né? Aí, deixa um pack aqui. Faz outro pack. Olha lá, ó. Eu posso vender esses packs aqui, ó. 200 conto. Esse packzinho. Não vale a pena vender agora, né? Munição nunca vale a pena. É bom deixar guardado. Deixa aí. Ahn... Essas munições eu vou ficar. Eu vou... Divide aí, cara. Me vê umas... 30. 30. Junta aqui 35. Guarda 70 delas aí. Deixa eu guardar essas munição aí. Essas daqui eu vou andar comigo, né? Que é pra eu poder atirar. Essa aqui é a munição da pistola. Prego. Isso aqui eu vou levar comigo. Vou levar comigo. Vou levar comigo, né? Tá. Então, já estamos com 18 mil. Mozim K. 30 mil. Mozim Bolada. 50 mil. Tá. Essa daqui. Essa S85. Tem alguma scope que dá pra colocar nela? Até tem. Mas... Essa PU não dá, né? Essa daqui é 4X pra AKMOD. AKS. VSD e... VSD e RPK. Essa daqui eu não sei. É uma scope de caça. Será que dá pra botar nessa daqui? Não sei, mano. Pagar 10 mil só pra saber. Aí é que é foda, né, mano? Só pra descobrir se dá. E se desse... Tipo, eu já comprava. Ela usava aqui. Depois na mozinha. Não sei se dá pra botar ela na mozinha. Acho que essa daqui vai na mozinha. Essa daqui. Essa daqui é certo que dá na mozinha. Mas eu não... Com a certeza que não dá aqui. Aí é que é foda gastar minha grana sem saber, ó. Aí tem as outras armas que a gente pode comprar, ó. Gastar 10 mil aqui de... 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 De roleplay? Não, né, mano? Não vou. Não vou. Se alguém souber, comenta aí embaixo, tá? Ferramenta. Eu preciso só de prego. 100 mil essa porcaria aqui, mano. Rádio detonador. Puta merda. Isso aqui é interessante. 50 mil. Vou gastar uma nota só com prego aqui agora, né? Ó. Vou pegar uns 200 preguinho. Essa primeira leva 200 preguinho pra gente levar pra base. Tá. Não tem mais nada aqui pra eu comprar agora. Ah... Não. Não vou comprar. Vou comprar só... Quem é que vende alimento? É tu que vende alimento, mano? Tu vende equipamento. Contei que é uma mochila bolada. 5 mil essa jaqueta gorka aqui. Ó, interessante essa jaqueta aqui, mano. Mas eu consigo encontrar ela. Eu consigo encontrar ela. Essa vestimenta é legal também. Nossa, 50 pau a mochila mais bolada do jogo. 25 mil essas aqui. Essas aqui eu encontro. Essa daqui é... Não dá pra gastar dinheiro. Peraí, eu preciso só da comida. Esqueci. Aqui, mano. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Aí. Tamo bem de comida. Tamo bem de... De... Líquidos também. Esse cara morreu. Esse cara... Esse cara deve ter... Ele mesmo se matou. Não é possível. O que ele tá fazendo aqui? Como é que esse cara conseguiu morrer na safe zone? É algo que precisa ser estudado, mano. Isso aí se deu. Não é possível. Tá, agora a gente vai voltar. Vamos voltar. Eu não vendi a arma, mano. Tô viajando. Não vendi os dois rifles que estão nas minhas costas. Ainda bem que eu olhei. Vende. Retiro essa lanterna e vendo ela por 500. Vou vender ela, né? Separado. Claro. Vende ela separada. Agora vende a arma. 1,200 aí. Ficar só com a minha pistolinha. Eu não posso ficar sem... Oh, peraí. Dinheiro vale a pena deixar na safe zone? Acho que vale, né? Vou deixar meu dinheiro na safe zone. Mais alguma coisa pra deixar aí? Não. Isso vai pra base. Tá bom. Agora eu vou voltar pra base. Eu tenho, o quê? 15 minutos antes de... Tem missão aqui? Já des-spawnou. Tem 15 minutos antes de fechar o server e restartar. O bom é que vai spawnar a loot de novo, né? Eu posso pegar prego também lá nas construções. Tem essas construções aqui, mas... Não... Nada. Dá uns barulhos de cigarro. Uns barulhos estranhos, velho. Dá uns cagaços no cara, mano. Tem essas construções aqui que é local que dropa material, mas como tá na safe zone, não vai ter nada. Essas casinhas aqui, será que tem alguma coisa pra nós aí? Tem um NPC aí pra atirar em mim? Não. Ó, a casa toda aberta já, ó. Tá toda aberta, mano. Tá toda aberta, tá toda aberta. Já passaram aqui, ó. Tem nada, mano. Já passaram aqui, não. Vou nem perder meu tempo nessa cidade. Pode eu tomar um cagaço... A qualquer momento... Calma. A qualquer momento com o vagabundo... Dando tiro em mim aqui agora. Ficou um rifle de caça lá em cima do prédio, né? Poderia pegar aquele rifle de caça do cara. Parece 8.5, eu vou buscar ela lá, mano. Mas eu acho que já não tá mais lá. Porque tem NPC aqui na frente. Podia tentar pegar eles. Como eu já passei... Aqui ele spawnou missão agora, né? Eu poderia passar ali de... Ó, aquela porta tá aberta. Poderia tentar passar ali no... Onde teve missão agora. Porque eu não sei se de repente não... Cara, tão aqui de novo. É outro prédio. É outro prédio. Não é o mesmo que eu tava, não, mano. Puta, eu tô de pistola, cara. Pouca bala. É o mesmo prédio. Tá aberto aqui, ó. Nossa, tem um cara do meu lado. Tá de colete, né? 10 minutos. Tem um vindo aqui e tem um aqui. Ah, ó. Tá pro inferno, porra. Cara, spawnaram. Spawnaram com colete, com... Nossa, valeu a pena voltar aqui, cara. Não, foi... Ah, foi naquele prédio lá que eu fui. Não, foi nesse aqui, cara. Encaixa aí. Dá pra ver, né? Eu chamei atenção aqui com esses cheiros. Os caras tudo de coletinho, mano. Olha aí. Vagabundo tá de colete. Me dá esses coletes aí pra nós aí. Rasga isso aí. Rasga isso aí. Faz umas bandagenzinhas pra nós deixar guardadinho aqui já, ó. Mais uma arminha aí pra nós. Mas, infelizmente, eu não vou poder pegar essa daí, mano. Valeu pela bandagem, irmão. Forte abraço. Tem gente lá? Se essa gente lá, eu podia ir lá pegar... Matar pra tentar pegar a arma, a loot lá. Mas já vai reiniciar, né, mano? Eu vou... Eu vou voltar pro server. Pro server. Voltar pra base que o server vai reiniciar, mano. Se demorar, eu não vou ficar esperando, né, mano? Eu vou pra base, então. Dez minutinhos pra chegar na base. Eu não vou fazer esses muros agora, obviamente, né, mano? É muita mão fazer os muros agora. Será que eu vou tomar tiro costa? Porta aberta aqui já. Mano, certeza que já passaram looteando aquelas casas. Também tava tudo aberto ali, velho. Sem loot. Pedindo pra tomar a bala dos prédios. Ai, tira em mim daí de cima pra tu ver se eu não soube aí. Te busque aí, ô bot lazarino. Caraca. Aqui dá um print, hein. E aqui dá um print, hein. Então. Bora. Peraí, deixa eu ver se nesse checkpointzinho aqui não tem alguma coisa boa. Pô, podia ter uma caixinha de loot pra nós, mano. Pô, tô achando que alguém já fez essa trajetória. Ó, prédio. Oi? Tomou. Olha como a diferença que faz ter uma scope, mano. Ele vai me fritar. Até eu chegar lá ele me frita. Nossa senhora. Deu dano pra caralho. Qual o botão que cura? F3. Deu dano pra caralho essa snipadinha aí, mano. Cafado. Ele viu e tirou a cara, mano. Vocês viram isso? Ordinário, mano. Vou ruxar lá, vou buscar ele. Novo ele crash. Nossa, vocês se fuderam. Deixaram eu passar. Cinco minutos! Não dá tempo. Será? Tempo recorde. Pegar isso aqui, pegar o loot desses caras, chegar lá em cima do... Chegar lá em cima do prédio, matar os caras, descer. Vou ir pra base. Meu Deus, é muita coisa. Vai, 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 vai. Primeira pessoa. Caraca, seus... Derrou ela do caralho. Vocês atiraram em mim? Eu tava indo embora, mano. Eu tava indo embora, mano. Eu não queria mais treta com ninguém. Posso tomar uma encheio, mano. Se eu tomar uma encheio, eu morro. Olha isso, mano. Oh! Eu vi varar essa bala, hein. Eu vi. Quem me contou, eu vi. Olha isso aqui, mano. Agora ficou bugado na porta, mano. Ai, tá atrás de mim. Não morreu. Mas tu é burro, hein. Esse bot aqui era do mais burro possível. Ele tá de doze, ele podia ter me matado. Agora que eu vacilei, mano. Se bem que eu dei o tiro nele e não... Ele me ignorou, né. Ele ignorou a bala que eu dei nele ali, a primeira. É pra ter morrido na primeira, mas tudo bem. Ah, cara. Você não tinha nada que presta. Ah. Bem, não é de todo mal, mano. Falta três minutos. Quem tá contando aí? Três minutos? Será que eu chego na minha base em três minutos? Hum, chega, né. Nossa, vai pra base, vai pra base, vai pra base. Corre pra base, meu filho. Tô indo certo. Tô indo certo. Vai, 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 vai. Três minutos pra chegar na base. Não chega, mano. Dois e pouco. Três minutos. Marcou três minutos agora. Ô, tô bem, hein, mano. Tô bem de cálculo mental, né. Porque eu não tava nem contabilizando esse tempo aí. Vamos, vamos, vamos que dá. Vamos que dá, mano. Vamos que dá. A gente chega lá. Aqui a gente pode ir em terceira pessoa, né, mano. Como é que eu troco de ombro? Olha isso. Essa corridinha. Ali, cheguei na minha base. Caraca, eu consegui fazer tudo isso e deu tempo. Agora, quando eu estiver chegando aqui, vai ter os NPC passando ali na estrada e vão atirar em mim, quer ver? Cara, eu dei muita sorte também de não ter encontrado nenhum player bem armado, bem equipado aqui, hein. Poderia ser um problema, um atraso na nossa vida, mano. Eu chego aqui e agora o cara tá aqui, esperando. Ah, é você que é o dono da base? Mas tá sendo requisitada. Faltou só as madeirinhas agora aqui. Deixa aberto, ninguém vai entrar aqui. Ninguém é louco. Ninguém é louco. Dois minutos! Dois minutos, cara. Dois minutos, cara. Cadê, 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 cadê? Não dá pra pegar agora que eu me lembrei. Vai, 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 isso. Vai, vai. Dois minutos. Um e trinta. Um e trinta. Vai que vai dar, vai que vai dar, vai que vai dar. Vou deslogar dentro da base ainda, a não ser que o jogo me trolle e me deslogue fora, né. Ah! Voltou dois! Deu Fecha a base Aí Guarda aí Guarda aí Guarda aí Guarda aí Guarda aí Guarda aí E guarda aí Guarda esses pregos Bom, gente, o Cérebro vai restartar em um minuto Deixa o like quem curtiu esse vídeo Quem quer mais conteúdo de Deadside Acompanha as lives também na Twitch Twitch.tv.br Que a gente vai estar jogando lá também ao vivo Então, brigadão que assistiu Temos a nossa basezinha Deu pra gente brincar um pouquinho Mostrar um pouquinho do jogo Não tivemos treta com o player até o momento Mas Estranho, né? Tinha um player morto dentro da safe zone Mas tudo bem Likezão E é nóis, valeu